Fala galera, beleza? Bom, hoje eu quero fazer um vídeo um pouquinho diferente para vocês. Hoje eu quero mostrar aqui para vocês como é que está saindo meu estúdio, tá? A gente começou uma gravação aqui e eu vou filmar para vocês, para vocês verem aonde eu estou gravando, tá? Que nem parece, parece que só tem um conteúdo branco atrás, uma parede branca, mas não é só assim. Aqui é bem, bem, bem diferente. Então eu quero que você acompanhe comigo agora. Eu vou te mostrar aqui como é que é aqui onde é que eu estou filmando, beleza? Vamos lá? Bom gente, continuando. Vocês não dão muito assunto aí para os cachorros que hoje resolveram ficar latindo. Então vamos entrando aí no estúdio, ó. Eu vou entrando aqui. Não é nada 100%. Então vamos lá. A maioria desses equipamentos aí vão ser usados aí para manutenção, para mostrar vídeos, para fazer vídeos, tá? Olha ali, ó. Então para mostrar para vocês, ó, esse computador aqui, ó, é onde a gente faz as gravações. Aqui tem algumas câmeras. Eu estava bem ali quando eu comecei a gravar, né? Minha bancada, a bancada mais robusta, tá? Ela ainda está bagunçada, vai ser para alguns equipamentos. Aqui tem várias luzes, né? Tem várias luzes para ficar iluminado, para não dar sombra. Tem luz de teto, luz de lado, luz na lateral. Todo tipo de luz para que ali fique iluminado. Lá tem que ser o lugar que eu vou pisar, né? Para vocês entenderem aí, ó. Bancada de serviço principal. Aqui é a bancada pesada, tá? Deixa eu desligar um pouco dessas luzes aqui para vocês verem melhor. Aqui é para ficar bem iluminado. Bom, então continuando. A gente tem a nossa bancada de trabalho. Ali é a bancada de equipamentos mais pesados, tá? Por enquanto está servindo só como... Para segurar alguns equipamentos que vão ser usados aí nos vídeos. Aqui tem a mesa de som, né? Para configuração de áudio, microfone sem fio, alguns outros equipamentos. Um armáriozinho aqui de cozinha, que serviu aí para guardar equipamentos, baterias e um monte de coisa, né? A gente usa aí para projetos, sucata. Não é nada 100%, mas é usado apenas como estúdio, beleza? E aí o computador que a gente faz as edições. Logo aí vocês vão estar acompanhando conteúdos novos, tá? Alguns cursos que a gente vai estar lançando. E estamos sendo gravados tudo aqui, nesse ambiente aqui, beleza? Bom, é algo muito simples, mas porém vai sair um conteúdo legal para vocês. Direto aí eu vejo vocês pedindo aí para querer ver como é que está o andamento. Eu não sei se vocês lembram o vídeo que eu fiz anteriormente, estava bem bagunçado. Agora já está melhorando a aparência e breve a gente vai começar a melhorar ainda mais, beleza? Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Valeu, até a próxima!